O sujeito que está a agradar gregos e troianos é difícil, porque inclusive o sujeito fez uma festa para testar a população, para testar mesmo. Matou 50 boi, 100 leitão e 200 frangos. Não faltou nada. E foi dar uma volta. Andando por lá, o que falou? Vou lá em casa para ver como é que está a barra lá. Quando ele vai descendo, ele viu um cachacete lá assim, ó. Hum, hum. Falei, o que é isso? Falei, estou ouvindo uma bagunça aqui embaixo. Porque o homem não tinha uma festa boa lá. Falou, não, tinha muita mulher e muita carne. Para que é isso? Então, a senhora do Gilberto, que gosta muito de música italiana, vamos fazer aqui para todo mundo. Vamos lembrar de um grande cantor, Tito Skipper. Tito Skipper. Tito Skipper. Tito Skipper. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.